Hoje é dia 1º de abril e está um calor delicioso, deve estar mais ou menos uns 5 graus eu acho hoje, mas gente, acreditem em mim, o sol aqui no Alasca ele é muito forte e olha só, já descongelou toda a neve por aqui E daqui a pouco a gente vai ver várias pessoas limpando o lixo que tem aqui na beira da highway, na beira da BR e esse aqui fica cheio de matinho verde, às vezes tem flores, não dá nem para imaginar que tem, né? É preto desse jeito com essa sujeira toda, pessoal deixa eu mostrar esse aqui para vocês, esse aqui é um motoqueiro e eu não sei se vocês conseguem ver, mas ele tem uma arma Ai, não dá para ver, é uma pistola que ele está carregando, mas ele está armado tranquilamente pelas ruas de Anchorage E é assim aqui no Alasca, gente, porque agora começa o calor, então os animais começam a sair, né? A época que os ursos começam a acordar e os motoqueiros eles sempre andam armados, ou eles andam com arma ou eles andam com spray de pimenta Porque os animais acordando, os ursos acordando agora, eles acordam extremamente esfomeados Então tem que ter muito cuidado E eles vêm invadir a cidade, né? Eu quero ver se esse verão agora eu encontro algumas... Eu encontro... A gente encontra alguns ursos por aí, ano passado a gente viu alguns e eu vou mostrar para vocês Mas é mais uma coisinha interessante sobre o Alasca O que eu faço com esses dois? Amor, você não tem... Amor, isso é abuso! De menor... Ah, não, não é mais de menor, é de menor só no tamanho, né filha? É de maçã, é de maçã, é de maçã do poço Pessoal, olha só, eles já varreram todo esse estacionamento aqui, não sei se vocês conseguem ver Estava cheio de pedrinha Que delícia! Hoje o dia está delicioso Não, olha aqui! Esse aqui tinha tanta pedrinha Amor, olha aqui! Gente, olha o mico que essas pessoas fazem eu passar A gente vai no mercado agora Mas olha gente, que limpinho, que delícia E hoje está uma delícia, está um ventinho super delicioso Uma carinha de primavera, que gostoso! Olá! Oi, pai! Gente, não me façam passar vergonha Gente, olha pra isso! Eu cheguei antes de ontem de viagem Um calor que eu estava derretendo E quando o Marcelo me falou que estava nevando aqui Que já estamos no final de abril Eu não acreditei Gente, olha pra isso! Já estava... Vocês lembram que eu mostrei o meu quintal pra vocês? Acho que eu tenho um pedacinho de um vídeo pra mostrar aqui Estava quase sem neve, gente! Olha que traio! Gente, eu quase não venho muito aqui atrás Mas olha aqui do lado da minha casa Só está na hora de cortar aquele matinho ali Olha só, aqui está bem verdinho Acho que é porque não teve muita neve desse lado no inverno E a grama também está bem... metade verdinha Metade está bem sequinho Mas olha que gostoso! Está cheio de neve! Olha aqui! E não é neve fininha não! Está nevando, é muito mesmo! Olha aqui! Olha pra isso! Gente, vamos falar sério! Eu gosto do frio, eu gosto da neve E eu não estou nem um pouquinho triste Porque eu passei tanto calor, tanto calor naquela Tailândia Que eu quase derreti lá E eu estou muito feliz de estar em casa agora Ainda mais com essa nevezinha Mas olha... Não vou mentir para vocês! Está na hora da nevezinha ir embora E vir o verão do Alasca Que eu também amo muito! Gosto muito! Olha aqui! Essa aqui é a neve de quinta e sexta-feira passada! Olha! Uau! Uau! Gente, olha só isso! Parece que voltamos no tempo! Né amor? Esse aqui está parecendo com os meses de janeiro e fevereiro O chão está completamente congelado Já passamos por uns dois ou três acidentes ali Com os carros virados na pista porque escorregaram E na verdade estamos somente no final de abril Alasca é totalmente imprevisível Você nunca sabe o que pode acontecer Quando vai acontecer as coisas Porque geralmente essa época do ano as pessoas já trocaram os pneus do carro Tiraram o pneu de neve Já está com o pneu de verão E aí acontece isso! Olha só! Nevou muito, 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 muito Desde quinta-feira à noite e quinta-feira passada A gente quer subir também não! E o meu carro não está querendo subir aqui! Olha só! O pessoal já tinha limpado as ruas Eu vou mostrar para vocês aqui Vou botar aqui para vocês verem De duas semanas atrás que eu gravei, que eu filmei Vou mostrar para vocês aqui Duas semanas atrás que eu estava filmando O pessoal limpando as ruas já Os caminhões que varrem as ruas Ali são três caminhões que estão varrendo a rua Olha só que legal! É assim que eles fazem no verão aqui Esses caminhões brancos Eles têm um escovão embaixo deles, olha! E eles vão... Eles vão... Ai! E eles vão varrendo a rua Eles vão tirando as pedrinhas Nossa! Não deu mais para ver agora, amor! Talvez lá na frente dê! Ai! Eu queria muito mostrar para vocês Como eles fazem para varrer o chão Olha ali! Deixa eu ver se eu consigo puxar o zoom Para vocês verem! Olha ali, pessoal! E já começou a limpeza de rua Ai! Que delícia! Amo essa época do ano! Amo! 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 E isso aí é Alaska, gente! Os caminhões... Eles vão parar aqui! Olha ali, gente! Ai! Que barato! Que legal! E aqui no Alaska é assim, pessoal! Eles... Eles varrem as ruas! Agora... Final de abril! Essa nevasca toda que está caindo! E está frio! Eu estava... É... Só de... De moletom! De camiseta! A gente estava assim... Super tranquilo! E hoje eu estou aqui! De jaqueta e moletom! Porque está muito frio! Alaska! Alaska é desse jeito! A gente nunca sabe... Ui! A gente nunca sabe quando... As coisas... Quando o inverno realmente termina! Eu acho que eu já falei aqui pra vocês... Teve um ano... É... Faz mais ou menos uns 5 anos atrás, eu acho... 5, 6 anos atrás... Que nós tivemos neve no dia 22 de maio! Imagina! 22 de maio! Um mês antes do verão! A gente teve uma neve assim, forte! Olha! Incrível! Incrível! Eu não estou achando nada ruim, né? Porque acabei de chegar de viagem... Lá estava muito quente! Estou até gostando! As pessoas limpando as ruas... Estão onde ali são, será? Estão de igrejas! As vezes são de igrejas, né? Olha que dia lindo que está hoje! Céu azul... As folhinhas já aparecendo... Olha que amor! É que eu acho engraçado aqui em Anchorage... Porque as pessoas aqui... Eles... Eles fazem mutirões... Pra limpar as ruas... As vezes... Por exemplo... Na parte da cidade onde eu moro... Não no meu bairro... Porque aqui não é dividido por bairro... Mas é... Na redondeza de onde eu moro... As vezes o pessoal se junta... Tipo... No sábado... Das oito da manhã... Às onze... É... Pra limpar a rua... E todo mundo se junta... Vai e limpa... Pra deixar tudo limpinho... Eu acho isso bem legal... E isso acontece em várias partes da cidade... Né amor? É... Tem o pessoal que limpa as ruas e tal... Mas... Eu acho legal que a comunidade mesmo... Eles se juntam... É... E... Limpam por conta própria... Sem ter esse negócio de... Ah... Eu só limpo se me pagarem... É... Eu acho bem legal... Isso... Como funciona isso aqui em Anchorage... Aqui eu não sei se vai dar pra ver... Mas olha só... As árvores estão começando... A ficar tudo verdinho... As folhinhas já estão nascendo... Ai que delícia... A pele ali... A graminha já tá ficando verde... E quando a gente tem esses dias chuvosos... Assim ó... É uma delícia... Porque tudo cresce mais rápido... Né? E... É... É... E é isso aí gente... Tem alguns lugares que a gente vai... Já está... Todas as florzinhas nascendo... Tem muita tulipa... Já vem muita tulipa por aí... E esse aqui é o nosso Alasca... Nesse momento de transição... Né? Olha só pessoal... Agora é 7h40 da noite... Tá super claro ainda... E vai escurecer só lá... Para as 10h30 da noite... E... Olha ali ó... Tá chovendo... E olha a arvorezinha ali... Cheia de folhinhas... Novinhas nascendo... O gramadinho também já está começando a ficar verdinho... A gente não limpou ele ainda... Mas a gente está querendo limpar esse final de semana agora... Talvez no domingo... E daqui a pouco esse aqui vai estar tudo verdinho... Todo florido... Cheio de folhas e flores... Ó... A vizinha lá já até colocou umas... Umas... Umas florzinhas na escada dela... Olha que bonitinha... Preciso... Plantar umas aqui em casa também... Olha só gente... Quem deve estar feliz agora na primavera... São os alces né... Porque agora olha... Tem matinhos para eles comerem... Verredinho... Ele está indo lá para o... Ele quer comer os brutinhos das folhas... Olha... Olha só que engraçado... Agora que eu prestei atenção aqui nessas arvorezinhas amor... Que acho que aqui por ser mais perto da montanha... Elas nem tem... Tem ali ó... Tem brotinhos ainda... Mas é bem pequenininho... Tá vendo? Mas... Comparando com os outros lugares... Bye mousse! Bye bye mousse!